Fala galera, eu aqui na companhia do Marcos novamente E nós vamos mostrar mais um vídeo de Skyrim É, eu vou falar hoje do baú invisível Opa, ó Que isso meu Os caras me atacando do nada Olha, o guardinha tá me ajudando, então Nossa, não tô entendendo nada Muito estranho Agora eles pararam de atacar, não tô entendendo por que Nós damos a vantagem de enfiar uma flecha dessa na cabeça de um Mas vamos no que interessa, deixa isso pra lá, vambora É, então, é A ajuda desse baú Ela oferece para muita coisa Pra quem tá procurando sobre armadura, itens, poções É, e aqui tá a localização mais ou menos Da onde, da onde vocês podem encontrar o local É, então, está É, perto de Marcos Tá É E... E... E é isso aí Vamos continuar reto E eu deixo com Marcos É galera, e esse baú invisível, ele é muito bom Porque às vezes você tá fazendo missão, precisa de uma poção, alguma armadura, alguma coisa do nível e tal É, e esse baú vai tá te ajudando aí Depois eu explico mais O Daniel vai me falar agora Tá É, esse baú vai tá entre essas rochas aí que você está vendo Entre essa greta É, dessa pedrinha E essa grande rocha aí É... Você pode abrir ele e encontrar itens Uma vez ao dia Entendeu? Os itens vão ser renovados Em cada 24 horas Você pode fazer apertando select Da tal forma Como vocês estão vendo aí, não tem nada Por quê? Eu não entendi também Mas deve ser porque o meu nível está muito alto Mas... É... Com vocês vão funcionar com certeza Se vocês também não for do nível alto É... E... É isso aí Essa é a localização E também Hoje eu vou falar sobre a casa em White Han Que muita gente tem dúvida de onde O cara fica Cadê o cara que você compra a casa? Ninguém conta Então tá Nós vamos até lá Ah... Galera E eu continuo falando aqui Que... Tá dando um save automático aqui Mas... Como eu tava dizendo É... Aquele baú invisível Vai te ajudar em várias coisas Dependendo do teu level Ele vai... Por exemplo Você tá fazendo a missão Precisa de uma poção Procura menor E tal Você vai encontrar ali Ou você precisa de alguma armadura Tá... Tá... Tamo em White Han É... Eu vou mostrar a casa pra vocês Não é grandes coisas Essa daí É... Não é grandes coisas Comparado com a do rei, né? Como o castelo Mas dá pro gasto Serve pra muita utilidade Como ter a esposa também Te oferecer a casa Mas normalmente Ele não fica lá Do lado do rei Ele pode estar tanto lá em cima Ou nos quartos lá Acho que é Não sei Então estamos aí Vamos acompanhando o caminho Até o... Até o rei Pra quem não sabe Esperar o Lord Pronto Chegamos aí Como eu disse Ele não vai estar No mesmo lugar sempre É... Com... Com... No meu caso Ele está ali Mas ele pode estar Em diversos lugares Espalhado pelo castelo Que muita gente não encontra Porque todos falam Que ele está aqui Mas não Ele pode estar em vários lugares Como lá em cima Agora, ó Nas portas Nessas duas aí É... Você procura ele Você vai encontrar Olhando pela aparência dele Nesse vídeo É... E você vai dialogar Com ele agora É... E eu não vou mostrar exatamente Porque eu acho Que não está mostrando A opção pra mim É... Da casa Mas você vai procurar Por traduções Ou algo que tenha Alguma coisa a ver Como comprar a casa De White Ram Que... Se não me engano É por 5 mil moedas E... E... Não estranhe Quando você chegar nela Porque não vai ter Mobília Não vai ter móveis E tal É... Porque você tem que... Você tem que comprar também Pedir pra ele Colocar Você tem que pagar Uns 500 moedas 300 moedas Por cada... Por cada cômodo É... É caro sim Mas vale a pena Porque fica Tudo completo Na sua casa Cozinhas É... Quarto Baú É uma coisa muito útil Então vamos lá Eu vou levar vocês lá Pra dar uma olhada Como é que fica Depois de tudo Pronto É como comprar uma casa De verdade Só que bem mais barato E fácil Não, não é fácil Não é fácil É... É... Os caras É mais enrolado Que na vida real Né Ó, Zui online Nosso parceiro aí Que joga o zumbi É o viciado de zumbi aí Que você já conheceu Que um abraço Um beijo na bunda Até a segunda Vamos lá então A casinha É, a piscina do rei Aí é tipo um lago Né É, sem seno É... Vamos fazer um pouquinho De macumbinha aqui, né Tá Tá Vamos parar de ver Vamos lá Macumbá Sarabá Fá desculpa Fá desculpa Fá desculpa Não sei se tá certo Né Faz tanto tempo Que eu não bato Tá bom É... Vambora É... Aí a vista Na nossa casa Né Com aquele gosto Que a gente sente De... Ah, essa é minha casa Agora Ninguém me tira Daqui Então vamos lá De tão PC lá Que é essa Uma divertida Medieval Ah, e minha esposa Como eu disse Uma esposa pode servir Para muitas utilidades Como combinações Para você Ganhar dinheiro Fazer comida É... Só não serve Para fazer amor Vê, gente É... Então vamos lá É... Aí como vocês estão vendo Tá tudo arrumadinho Se não tivesse Tá cheio de terra De aranha E tudo sujo Você tem o seu quarto De alquimia É... É... Tudo completo É... É... Essa copa aí Na escadinha Que eu errei O quarto Da empregado Que eu não sei Como é que eu consigo Um... É... É... Eu vou bagunçar As coisas aqui Porque não me interessa Nada Eu tô te mostrando Que... Que... É muito legal Ter sua casa É... É como se fosse Jogar no T-Sims Estou falando É... Não inscrito Para ficar por dentro De todas as atualizações Galera Então é isso aí Valeu So you can cast a few